Olá, me chamo Carlos Catuípe Júnior, sou músico, psicoterapeuta e palestrante. Estamos aí desenvolvendo uma série de vídeos sobre a despertada da mente vencedora e eu fico muito feliz com os seus comentários, com você estar aqui com a gente nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre como aquietar a mente. A gente vem falando sobre o que é a mente, como é que ela funciona, como é que a gente desenvolve a criatividade, o lado direito do cérebro. Hoje nós vamos falar sobre como aquietar a mente. É uma missão impossível ou você acha que é possível? Para aquietar a mente, primeiramente a gente tem que entender que lembrar que a mente é um campo de energia e ela está ali neutra. Ela não é nem positiva nem negativa, mas nós estamos ali alimentando ela diariamente com as informações. Então, como é que a gente vai aquietar a mente? Imagine nesse momento que a sua mente é como se fosse um lago, assim, bem cristalino. E você está olhando para aquele lago e aquele laguinho ali, está ali a aguinha paradinha, cristalina, você enxerga o fundo. Essa é a sua mente. Se você der uma intenção, jogar uma pedrinha ali, aquela onda vai expandir. Então, essa onda representa um pensamento seu. Você jogou ali uma intenção, um pensamento. E você emitiu esse pensamento. Se você está preocupado com alguma coisa, automaticamente você está com medo de que essa coisa aconteça no futuro. E ela não aconteceu ainda. Em futuros vídeos nós vamos falar sobre ansiedade. Mas essa coisa não aconteceu. Então, você está emitindo ondas mentais de uma coisa que ainda não aconteceu. Pré-ocupação. Isso vai fazendo com que essa aguinha da sua mente fique ali, perturbada, com um monte de ondas. Então, você tem que parar de se preocupar. Como é que eu vou parar de se preocupar? Tem coisa para acontecer? Simplesmente viva no agora. Esteja nesse momento agora aqui. Tudo bem. Eu não sei a resposta. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso aqui estar na minha mente, ter calma, para que eu possa enxergar melhor a resposta. Em forma rápida e prática, assim, por exemplo, você tem uma coisa para resolver. Então, você fica lá pensando, pensando, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver essa situação e não acha a saída. Porque você está buscando dentro do seu intelecto a saída. E ela não está ali. Aí, de repente, você diz assim para você mesmo. Ah, quer saber? Agora eu não vou mais pensar nisso. Vou pensar nisso depois. Aí você vai fazer uma atividade lá, uma atividade física, ou vai lavar uma louça, ou vai desenvolver alguma outra atividade. E aí vem aquela ideia. Então, nossa, então, como é que eu não pensei nisso antes? Eu sou um gênio. Veio a ideia agora, né? Então, justamente, quando você parou de emitir ondas mentais de preocupação, essa ideia nova veio. Porque você estava buscando no universo a ideia. A ideia já estava ali. Mas como você estava emitindo muitos pensamentos, ela não conseguia penetrar. Relaxa a sua mente. Deixe vir as ideias. E você vai ver como vai mudar a sua vida. Deixe um like para nós aí, se você gostou desse vídeo. E compartilhe com os amigos. Compartilhe aí a sua ideia. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos.